Aleluia, 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 aleluia. Agora você, hein? Um, dois, três e aleluia, 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 ale Três e... De novo. Pronto, o refrão Aleluia está beleza. Vamos para o versículo. Lembrando sempre que o versículo é próprio do Evangelho do dia. Então eu vou fazer aqui o homem não vive somente de pão, que você já tem a letra na cabeça, mas na hora que você for cantar e utilizar esse, esse Aleluia, essa aclamação do Evangelho, você troca o versículo pelo versículo próprio do dia, tá? Não esquece não. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. De novo. De novo. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. E agora você, o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra do Evangelho 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 do Evangelho. Aleluia. 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 O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Aleluia. 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 E aí você pode finalizar diferente, tá? Dependendo de como tiver o clima aí. E se você estiver bem ensaiado, bem preparado, você pode fazer o finalzinho assim, ó. Aleluia, aleluia, aleluia. Pra você que tá tocando, troca. Faz um acorde maior ao invés do acorde menor. Só isso. E já deu um efeito aí na música. Fez diferença, né? Então tá bom. Se você quiser ensaiar de novo esse canto, é só voltar, ouvir de novo e vamos ensaiando juntos aqui na internet. Olha que legal, é tão bom ter você aqui. Por isso que se você não é inscrito, se inscreva pra que a gente vá se juntando, né? Juntando todos os cantores e instrumentistas pra gente cantar mais a liturgia e aprender mais. Vou te esperar no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.